Bom dia! Com muita alegria e amor no coração! Eu sou a professora Edileuza e hoje eu trouxe uma atividade para vocês trabalhar aí em casa, em sala de aula com as crianças, uma atividade de coordenação motora, movimento pinça, matemática e que envolve outros tipos de aprendizagens. Então eu peço que vocês façam essa atividade super simples, fácil e bem divertida e que as crianças vão participar muito, vai trazer vários desenvolvimentos aí também para a escrita. Então vamos lá para a minha dica de hoje, eu fiz uma dona aranha e peço para que vocês façam aí na casa de vocês também essa dona aranha simples, maravilhosa e que as crianças vão se divertir muito. Então aqui já está pronta a minha dona aranha, olha só! E envolve também a vogal A, porque a dona aranha começa com a vogal A, né? A aranha começa com a letra a vogal A, olha aqui a minha vogal A. Então eu fiz a dona aranha bem simpática, bem bonita. Se vocês quiserem, pode colocar também a boca da dona aranha, o nariz e ela vai ficar mais bonita ainda, gente. Olha só como ela ficou. Mas ela ainda falta alguma coisa para ela parecer a dona aranha. Vamos ver o que está faltando? Então além de você usar o material reciclado, você vai aprender a ensinar para a criança a vogal A e ainda vai trabalhar a coordenação motora, o movimento pinça e também matemática, porque vocês vão utilizar também prendedores de roupas. Então vocês vão contar também, olha quanto aprendizado. Então aí vocês vão ensinar além das vogais A, E e ou U, que pode dar continuidade, vocês também vão utilizar matemática. Pode também trabalhar as cores, gente. Olha que legal, né? Aqui no caso eu estou usando a cor preta e a cor branca para fazer a dona aranha ficar tão linda assim. Então olha só, nós vamos colocar um prendedor, dois prendedores, três prendedores, quatro prendedores. Olha só como está ficando essa dona aranha! Ai meu Deus, que medo! Aí aqui do outro lado eu vou virar um pouquinho aqui e nós vamos colocar aqui mais um prendedor, dois prendedor, dois prendedores, três prendedores, quatro prendedores. E ficou assim a minha dona aranha. Gente, olha só que bacana! Ela não ficou linda? Eu espero que vocês tenham gostado da minha dona aranha. E aí vocês também podem cantar uma música com ela. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Tchibu! Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona aranha continua subindo. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Então essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam e participem aí das minhas atividades. E depois vocês falem aí nos comentários como foi fazer essa atividade com os pequenos. Ou em sala de aula ou na casa de vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixar o seu joinha, os seus comentários. Um beijo da Proideleuza. Até uma próxima. Continue aí comigo que tem mais novidades. Tchau, 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 feliz dia para vocês.